Segunda-feira foi aberto o primeiro encontro sobre experiências acadêmicas da UFIMA. Outra boa notícia que a gente repercute foi o convênio firmado entre a UFIMA, Petrobras e o IFAM para restauração e requalificação da antiga fábrica Progresso, onde funciona o CIOJ, em São Luís. Com o tema Comunidades Tradicionais, Resistência e Sustentabilidade, na terça-feira foi aberta a Sexta Semana do Meio Ambiente. Também continuarão abertas as inscrições para a Bolsa Foco Acadêmico, destinada a estudantes da UFIMA em situação de vulnerabilidade econômica. Quarta-feira teve mais um importante avanço na UFIMA. Com a participação da comunidade universitária, o CONSUM, Conselho Universitário da Universidade Federal do Maranhão, aprovou a resolução que implanta a Política Institucional de Educação à Distância. Quinta-feira, pesquisadores da UFIMA apresentaram o Projeto Brisa. Financiado pelo Ministério da Saúde, o projeto faz uma avaliação geral sobre o estado de saúde em mais de 6.500 crianças, nascidas em 2010 e 2011, nas maternidades da rede pública e privada de São Luís. Organizada pelo campus de Chapadinha, sexta-feira foi dia da Feira de Agroecologia e Agricultura Familiar. Também seguiram abertas as inscrições para o curso de Especialização em Monitoramento de Mídias Sociais e Marketing Político, ofertado pelo campus de Imperatriz. Projeto Brisa e primeiro encontro sobre experiências acadêmicas da UFIMA. Curso de Especialização em Monitoramento de Mídias Sociais e Marketing Político. Sexta Semana do Meio Ambiente. A UFIMA que a gente faz, continua agora no Portal Padrão e nas redes sociais oficiais da Universidade. Curso de Especialização em Monitoramento de Mídias Sociais e Marketing Político.